Palma da mão Vai acontecer naturalmente Que o bicho vai pegar Quem cultiva a semente do amor Segue em frente e não se apavora Se na vida encontrar de sabor Vai saber esperar sua hora Quem cultiva a semente do amor Segue em frente e não se apavora Se na vida encontrar de sabor Vai saber esperar sua hora Às vezes a felicidade demora Chegar Aí é que a gente não pode Deixar de sonhar Guerreiro não pode Da luta e não pode comer Ninguém vai poder Atrasar quem nasceu pra vencer É dia de som Mas o tempo pode fechar A chuva Só vem quando tem que molhar Na vida É preciso aprender Se colhe o bem que plantar É Deus quem aponta a estrela Palma da mão Boga essa cabeça Beleza pare Pega essa cabeça Pega essa cabeça Se na vida encontrar esse amor, vai saber esperar sua hora Aí é que a gente não pode deixar de sonhar Guerreiro não foge da luta e não pode correr, jamais Ninguém vai poder atrasar quem nasceu pra vencer É dia de som, mas o tempo pode fechar Chuva só vem quando tem que molhar Na vida é preciso aprender, se for não tem que plantar Deus quem aponta a estrela que tem que pulhar Pega essa cabeça, se não tem que plantar Deus quem aponta a estrela que tem que morrer Muita calma nessa hora Basta acreditar que todo dia vai parar Forra pra chegar Pega essa cabeça Pega essa cabeça, se não tem que plantar Muita calma nessa cabeça Pega essa места com bio Muita calma que todo dia vai parar Forra pra chegar Forra pra chegar Vem quandoicha Pega essa cabeça, se não tem que plantar Ele quem aponta a estrela que tem que plantar Pega essa cabeça, mete o pé e vai na fé Quando essa cruz se morra Pega essa cabeça, mete o pé e vai na fé Quando essa tristeza ir embora Basta acreditar que um dia vai raiar Sua hora vai chegar Pega essa cabeça, mete o pé e vai na fé Quando essa tristeza ir embora Basta acreditar que um dia vai raiar Sua hora vai chegar Pega essa cabeça, mete o pé e vai na fé Quando essa tristeza ir embora Basta acreditar que um dia vai raiar Sua hora vai chegar Pega essa cabeça, mete o pé e vai na fé Pega essa cabeça, mete o pé e vai raiar Sua hora vai chegar Obrigado.